O aprendizado nunca termina, se você está vivo, ainda há o que aprender. Então se você acha que sabe de tudo ou tem aquela preguiça de querer ver informações e opiniões de outras pessoas, já pula esse vídeo porque ele não é para você. Hoje a gente vai falar de benzimento, o porquê do benzimento, como que usa, como é que faz, principalmente, a gente cobra ou não cobra por isso? Quem cobra tá errado? Então são perguntas aí bem interessantes. Acompanhe o vídeo após a vinheta. Seja bem-vindo e bem-vindo, meus amigos, aqui no canal da Estrela Dourada, Gold Star Magic Channel. Depois eu vou gravar um vídeo só para explicar o porquê que eu mudei o nome no canal, para não ficar Estrela Dourada pegadinhas. Benzimento. É um assunto bem simples, mas também que gera bastante controvérsias. Ah, já vou avisando, o vídeo vai ser longo, então se você não gosta de vídeo longo, já nem comece, para não atrapalhar a sua vida. Vai lá assistir vídeo no TikTok e dá risada com algumas coisas, que você vai ser mais feliz. Benzimento. Lógico que a arte de benzer é uma coisa muito antiga. E às vezes até tinham outros nomes em tempos mais antigos, mas basicamente, até mesmo se você procurar no Google e ver outras pessoas falando, é o ato de tornar santo, de tornar bento alguma coisa. De abençoar como se você fosse um instrumento, as mãos de Deus, para trazer energia e proteção, e livrar dos males, aquilo que você tocar com as suas mãos, no caso do benzedor ou da benzendeira. Então isso é muito básico, muito simples. Existem diversas técnicas, como qualquer outra profissão, que inclusive isso também é uma profissão. Existem aí algumas coisas que instituíram isso como uma profissão, ser uma benzendeira ou um benzedor. Tem lugares até que tem, eu não sei se se chama federações, mas onde as pessoas se registram, né? Como fazendo parte de um grupo seleto aí de pessoas que são regidas por uma instituição. Que é tipo, por exemplo, a Abrat, que registra os terapeutas que existem e tem diversas outras instituições que fazem isso. Talvez a palavra instituição não esteja certo, mas enfim. Então é uma coisa bem mais respeitada hoje em dia, né? Existem diversas técnicas, algumas são muito simples, outras são mais avançadas. Depende de quais são os males que as pessoas têm. Então, eu não vou entrar no detalhe de cada tipo de benzimento diferente, mesmo porque o vídeo vai passar de muitas horas e eu nem tenho todo esse conhecimento. O foco do vídeo é falar como que funciona de uma forma simples e o porquê que algumas pessoas falam que benzimento não se cobra, né? O que eu acho engraçado, mas eu vou entrar nesse detalhe. Então, as pessoas às vezes têm alguns males, tá lá com um quebranto, mal olhado, né? Tem insônia, tá com depressão e tem diversos males que muitas das vezes a ciência física não consegue resolver ou solucionar. Às vezes toma remédio pra dormir e mesmo assim ela não consegue, algumas pessoas conseguem. Ou a pessoa quer se livrar de tomar remédios e tenta procurar outras alternativas que possam dar aí pra ela um certo equilíbrio. Aí vai lá e procura uma benzedeira. É mais comum no feminino, né? Mas tem homem também que faz benzimento. E aí chega lá, né? O benzedor ou a benzedeira vai aplicar algumas técnicas, né? Fazendo orações, rezas, né? Encantamentos, né? Através de palavras. E vai utilizar terço, água. Muitas das vezes água benta, água da cachoeira, água do mar. Um prato branco. Às vezes usa dendê ou óleo. Ou algumas ervas como alecrim, entre outras aí. E tudo isso, né? É uma coisa muito rápida, muito simples. A pessoa acaba utilizando a força mediúnica que ela tem, a comunicação com os espíritos. Outras não, né? Quando a pessoa é católica, tem uma outra vertente, ela não se apega nisso, mas sim em Deus, no Espírito Santo. Como eu falei que existem muitas pessoas diferentes que fazem esse tipo de aplicação, né? De técnica. Então, isso vai tornar aquele momento ali especial. E muitas das vezes traz uma cura quase que instantânea para os bebês, para os idosos, para as pessoas que estão com problema. E, lógico, isso é uma coisa muito antiga e quase que é comum a gente ver aquele ditado que diz assim, né? Não sei se é um ditado, mas enfim, muitas pessoas falam que benzimento não se cobra. Assim como outras coisas que as pessoas falam, que eu preciso gravar outros vídeos também, né? Quando as pessoas falam assim, ah, o que vem da espiritualidade você não cobra. Que nem as pessoas não querem que você cobra aplicação de reiki, porque o reiki vem do universo, é de graça, passa por você e vai lá para a pessoa, né? Ou às vezes um passo espiritual, através de um guia, né? A pessoa diz que a pessoa não pode cobrar, né? Mas, enfim, eu vou entrar nesse assunto depois, que esse é um pouco mais complexo. E tudo isso é uma questão muito filosófica e pessoal, né? Cada um tem a sua própria opinião e aqui eu estou dando a minha visão sobre isso. Eu não sou o dono da verdade e não estou aqui querendo ganhar haters. Odiadores, né? E nem seguidores. Eu só estou pondo a minha visão, assim como essa internet é muito ampla e tem um monte de gente gravando um monte de vídeo e colocando um monte de informação útil e inútil. Então eu estou aqui, no meio desse nicho, no meio dessas pessoas. Aí voltando para a questão da cobrança ou não. Então, como era uma questão muito da antiguidade, né? As pessoas falam isso. Ah, o benzimento não se cobra. Voltando ao fato do benzimento. A gente tem duas situações, né? A primeira, que algumas pessoas falam assim. Traz lá uma lista de materiais que eu benzo você e você não precisa me pagar nada. Ou então a pessoa diz assim. Não, eu te benzo sem cobrar nada. Mas eu aceito doações. Essa é a segunda situação. Então, a pessoa por gratidão ela vai lá. Depois do benzimento. Doa dinheiro, coloca lá na caixinha o dinheiro da pessoa. Porque eu já fui participar de benzimento muitas vezes. Ou então a pessoa leva os materiais, vai no mercado, compra as coisas que tem que comprar. Para poder tomar o benzimento, né? Receber um benzimento. Aí a pessoa faz isso feliz. Mas agora se o benzedor ou a benzideira fala. Não, eu cobro 30 reais para o benzimento. Porque a pessoa vai comprar coisas para poder fazer. Enfim. Aí a pessoa já diz, né? Já fica com o pé atrás. Nossa, mas não se cobra o benzimento. Eu até criei um personagem aqui. Que é o seu Joaquim. Para poder mostrar uma situação do pós. Pós-benzimento. Não tem só o fato da pessoa gastar materiais, luz, água. Para poder receber alguém para fazer o benzimento, né? Tem a questão do pós, né? A pessoa está usando ali ela mesma como instrumento de Deus e das divindades. Para poder trazer alívio para um outro ser, né? Só que ao tirar o peso das costas de outra pessoa. Esse peso ele vai para onde? Ele vai para o universo? Ele é transmutado? Vai para a natureza e ninguém sente mais ele? Não. Esse peso ele fica no benzedor. Ele fica na benzedeira. E essa pessoa vai ter que se limpar de alguma forma. Aí você imagina, né? Agora eu vou colocar aí o seu Joaquim. Que é o dono da mercearia ali da frente. Ele vai entrar aqui e vai falar umas coisas para a gente. Então visualiza a cena assim. Oi, seu Joaquim. Tudo bem? Puxa. Fiz um benzimento numa mulher lá, seu Joaquim. E eu vim aqui comprar algumas coisas, né? Pedir algumas coisas para o senhor. Porque eu preciso fazer uma limpeza em mim, né? O senhor sabe que benzimento não se cobra, né? Mas eu preciso de uma pinga para poder fazer uns descarregos. Eu preciso de um sal grosso. Eu preciso aproveitar que o senhor tem alecrim seco aqui. Que eu também tenho que fazer um banho de ervas. Como eu fiz o benzimento de graça, né? O senhor me dá então essas coisas para eu poder continuar aí essa benfeitoria, esse trabalho tão bonito que eu faço. de vencer, se eles fossem cobrar nada, seu Joaquim? Oh, nas pãs, meu amigo. Claro, claro que sim. Tá certo, o benzimento não se cobra mesmo. Tá bom, toma aqui. Aqui é o alecrim, aqui é o sal grosso, aqui é a pinga. Ah, leva uns pãozinhos também para você oferecer para as 13 almas para te livrar dos espíritos sofridores e encaminhar para o portal lá das almas. Todos os seres sofridores que você está carregando agora. Se precisar de mais alguma coisa, é só voltar aqui que eu te dou. Eu não vou te cobrar não, porque o benzimento não se cobra. Oh, seu Joaquim, tá bom, obrigado, viu? Eu vou continuar lá com o meu trabalho, tá? Obrigado. Que eu te abençoe você. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo te abençoe. Pronto, né? Resolvi o problema. Fui lá com o seu Joaquim, ele me deu as coisas e eu não paguei nada. Então, tranquilo, não vou cobrar benzimento mesmo, né? Porque eu não preciso, né? As pessoas me dão a água que eu gasto, a Sabesp também não vai me cobrar. Ela vai descontar a parte do momento que eu estava usando para fazer o benzimento. A Enel também não vai me cobrar a luz se eu precisei usar. Se a pessoa usou o banheiro, acendeu a luz, gastou um pouquinho de energia, ela atrapalou aí e vai falar assim, não, essa parte aqui você estava fazendo o benzimento, tal, não preciso apagar essa conta de luz, não. Então, cara, não é assim que funcionam as coisas. É lógico, respeito, né? A visão. Essa pessoa acha que isso é injusto, então ela não toma o benzimento. Esses dias eu disse uma cliente que me ligou e queria perguntar algumas coisas, eu respondi e tal, e depois eu falei para ela que eu faço o benzimento, né? E que eu cobro, né? Eu cobro um valor simbólico também para a compra dos materiais. Ou então eu peço uma lista de coisas para ela trazer para mim para poder fazer o benzimento. E ela falou assim, não, mas benzimento não se cobra. Aí eu respirei fundo, né? Porque é uma visão dela, ela é uma mulher de 70 anos de idade, né? Falei, não, tudo bem, né? Essa é uma visão que eu respeito, né? Mas hoje em dia a gente não se pensa assim, né? É uma profissão, né? É um trabalho, né? Fazer benzimento, né? Cuidar das pessoas espiritualmente. Então eu gasto coisas antes e depois para me cuidar. Então eu cobro por esse motivo e é um valor muito simbólico, né? E aí nesse bate-papo, né? Ela me perguntou qual era a lista de coisas. Eu passei a lista, são 13. As técnicas que eu uso são mais ou menos 13 itens, né? Milho de pipoca, água benta. Então eu preciso ir lá, levar uma garrafinha de água para pedir para o Padre Benzer. Um prato branco, né? Um raminho de alecrim. Um punhadinho de sal grosso. Um entro de fita vermelha. O que mais? Você não lembra agora de cabeça todas as coisas que eu acabo usando. Ah, uma tesoura também. Enfim, aí falei para ela da lista. Então a pessoa tem que ir atrás dessa lista. Aí a pessoa vai e comenta assim, Ah, mas eu posso pegar alecrim na rua, né? Não preciso comprar. Então vai, sai no sol e vai lá procurar alecrim. Às vezes você pode ter no seu quintal, mas às vezes não. Enfim, é uma questão muito de visão. Mas daí a pessoa vai lá atrás de tudo aquilo e traz. E eu já falei, falei, não adianta você vir sem a tesoura. Eu uso todas as coisas numa sequência. Então eu preciso de todos os itens. Então quando você não tiver todos os itens, a gente não pode agendar o benzimento. E aí dificulta um pouco mais a vida das pessoas, né? Porque é muito fácil você querer falar que não cobra, que as coisas vêm de graça e tudo mais. Mas fazer mesmo, dar a cara tapa, se dedicar, né? Deixar de fazer outras coisas na sua vida, como estar com a sua família, como estar se distraindo ou ver um videozinho no TikTok, dando risada, né? Fazer outras coisas assim, ir num parque. Tentar abrir mão do seu tempo livre e da sua vida pra se dedicar a uma pessoa, pra limpar e tirar as dores e os sofrimentos dela, pra ouvir ela, né? Meio que às vezes quase como um... Eu vou usar a palavra psicólogo, mas não nesse sentido profissional. Deixando a pessoa pôr pra fora tudo que ela tem ali dentro da cabeça dela. E alguém quer vir falar que, meu, você não pode cobrar porque o que vem de graça tem que ser de graça, entendeu? Poxa, eu respeito a visão, mas eu discordo. Eu tenho que te dizer que eu discordo de quem pensa assim. Eu tenho uma outra visão. Então, ah, não concordo, não pode cobrar benzimento. Tá bom, então você não toma o benzimento. Vai lá e se autobenze, se autolimpa. Se você acredita que é caro, né? Então faça você mesmo aquilo que você deseja. Então, basicamente, hoje foi esse. Foi um bate-papo, né? Sobre essa questão espiritual aí do benzimento. Falei pra caramba, o vídeo já ficou longo. Eu vou deixar pra rodar a vinheta daqui a um minutinho. Vou colocar mais uma frase de impacto no fim, motivacional, pras pessoas lerem. Então quem viu o vídeo até o final vai ver. E eu vou falar um pouco do nosso parceiro, né? A gente tem algumas parcerias com algumas pessoas. Então eu vou falar desse parceiro agora. Pessoal, esse aqui é um associado, um parceiro nosso de divulgação. É o Doaché Confecções. Eles fazem muitas coisas legais. Entre em contato com eles e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É arroba Doaché ou Doaché Confecções. Eles têm Instagram, Facebook, fazem camisas, canecas, filar, máscara, porta-guias. Tudo com a temática de orixá e de uma forma personalizada. Entra lá que vocês vão adorar. Tchau. 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 Tchau.